Então você vai fazer a porra em excesso, não é isso ou não? Como tudo na vida, o excesso. Tem alguma pauta hoje aqui? A pauta hoje seria mais economia, né? A gente ia pegar a economia como um todo e levar o Bitcoin. A gente vai trazer pontos e contrapontos com o Bitcoin aqui. Mas, Renato, seria legal você até falar qual que foi essa briga aí com o Alan? Porque ele se estressou tanto e como você conseguiu ficar calmo perante o cara apontando o dedo lá? Você pode apontar também, eu fico calmo. Não, aqui não vai ter cadeirada voando, não. Ontem a Cogos não deu dois gritos, meteu o dedo também. Você acha que eu vou ficar nervoso? Ele deu, eu não vi. Eu não quero Cogos, eu quero Cogos do vereador. Eu cheguei pra Cogos e disse assim, Cogos, aqui no livro tinha uma Bíblia na mesa. Não tá dizendo se Jesus comeu Maria, se não comeu Maria. Isso não me diz respeito. Isso é uma falta de respeito. Não se fala assim de Nossa Senhora. Se você falasse assim de meu pai e de minha mãe, eu me sentiria muito mais ofendido, não sei o que lá. Eu não. Você pode dizer que meu pai comeu minha mãe. Se você disser que meu pai não comeu minha mãe, é que eu vou ficar muito ofendido, não é isso? Seu pai não comeu sua mãe, significa que outro cara comeu, não é isso? Exatamente, cara. É foda, né, velho? O quê? Não dá pra deixar de cara o outro. Ele tinha ofendido que seu pai comeu sua mãe? Lógico que não. Se você disser que ele não comeu, não é isso? Aí sim, né, velho? Aquele corno que ele criou, né? Seu pai é foda, né? Aí é um pouco. É isso. O que eu falei pra Alan é que o Pix é satânico. Jesus, na hora que ele foi perguntado se era pra pagar imposto, ele respondeu que não era pra tocar em dinheiro do governo. De quem é essa cara? Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. A cara na célula de real é de quem? É da face satânica, da Revolução Francesa, assassina de tudo que... De freiras, padres, de toda a tradição e toda a moralidade, não é isso? Sim. Eu tava no aniversário esse fim de semana do Luiz Torinho e me perguntaram, o pessoal vive filmando de sacanagem, voto feminino é satânico? Eu falei assim, voto é satânico? Vox Populi, Vox Dei? Porra nenhuma. Vox Populi, Vox Diaboli, não é isso? Quem ganhou a eleição? Jesus ou Barrabás? Foi Barrabás. Tem um capítulo do Hayek, porque os piores sistematicamente ganham a eleição, porque eles estão dispostos a tudo, não é isso? Eu quero que Cogos seja vereador aqui. Eu apoio, Cogos é 44, 0, 38, não é isso? Mas a chance de um cara ganhar, que não tá disposto a tudo, é maior ou menor do que um cara que tá disposto a tudo? É, aquela frase do Thomas Sao, né? Se você quer o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-lo. O que eu falei pra Alain foi, Bolsonaro não pode alegar ignorância, ele disse que é o criador do PIX, o PIX não é transação bancária, não tem sigilo, todos os órgãos do governo têm acesso a todo mundo, ele aceitar, pedir, botar os aliados dele pra pedir, não mudar a chave, aceitar, ele vulnerabilizou, docuçou todas essas pessoas. Aí ele disse, ah, então, quando o Ludmilla doou pra minha família, entrou no quarenta fake news, se fudeu, a culpa foi minha, e quem disse foi você. Aí ele começou, retire o que eu disse, retire o que eu disse, mas foi você que disse, não é isso? Ele tava com raiva dele, ele entendeu que todo mundo que deu outro PIX pra ele, ele se fudeu, que a família dele, os amigos, todo mundo confiou nele, ele se fudeu. E na semana seguinte, a justiça brasileira decidiu, que não apenas o governo federal, como os estados agora podem acessar plenamente o PIX de todo mundo, não é isso? A CBDC, o governo brasileiro, pretende expressamente, acabar com o dinheiro físico em 2027, isso não é segredo, tá no site do Drex, tá no site do Drex, que vai começar a rodar, é uma blockchain privada, rodando nos doze bancos, que são a confederação, só list, igual a Ethereum, aquilo ali é o fim de qualquer liberdade, até 2017, se você não tiver Bitcoin, ou renda em dólar fora desse país, acabou, você não vai ter acesso à internet, você não vai ter acesso a porra nenhuma, você não vai ter nenhuma liberdade, toda, cada centavo, o governo vai poder desfazer a transação, suspender tudo, botar prazo de validade em seu dinheiro, acabou. Então esse é um tema interessante, que a gente tá vivendo isso, né? A gente tá vivendo isso, que é sobre a questão do confisco, né? E não tem outra palavra pra usar isso. Bolsonaro, se ele tivesse, em vez de Bolsonaro, devolver a Lula os 17 milhões, porque comprar tesouro direto é devolver o dinheiro a Lula ou não? Eu fui, eu gravou a última vez com o Roxo aqui, eu fui gravar com o Roxo no canal do Cara Católico, eu falei assim, professor, você compra tesouro direto, você tá financiando o Dilma e Lula, ele não existe em relação direta, como não existe em relação direta, porra, você compra tesouro direto, você não tá financiando o governo, você tá financiando o que, hein, velho? O quê? Então, eu assisti um pedaço, eu sou amigo do Marcelo, que eu já gravei lá, essa parte eu não vi, eu não ouvi, mas sem dúvida nenhuma, essa talvez, vale a pena a gente ter uma discussão a respeito do tema, mas eu concordo com você, é inevitável você falar que se você compra, na verdade, a natureza do tesouro direto é você financiar o governo. Não apenas o tesouro direto, o CDI também financiia... Entrando na questão de quer financiar ou não quer, essa é outra discussão que a gente pode ter. Se você tem reais na conta, você financia o governo, gastando dinheiro de graça pro governo. Você tem reais na conta, você tá financiando, você tem reais no fundo do colchão da sua casa, você tá pegando uma coisa que é criada por dívida do governo e aumentando o valor da capacidade do governo de se endividar. Sim, porque a emissão monetária já é um passivo do próprio governo. Pois é, é por isso que eles vão acabar com moeda física aqui, mas nos Estados Unidos eles vão acabar com moeda física? Cara, eu... Tem mais dólar nos Estados Unidos ou fora? Vamos lá, depende, cara. Você sabe qual que é o país que tem mais dólar per capita em espécie no mundo? A gente quer falar São Paulo, Argentina e Uruguai, né? Aqui em Cuba, Cuba já não tem mais nada. Argentina, Cuba é campeão de prostituição per capita, né? 70 bi de dólar, mais ou menos, cara. 70 bi de dólar, tá lá? E 20 bi já foi internalizado no sistema desde que o Millet voltou. Tem estimativas, agora eu não sei, mas tem estimativas de dois, três anos atrás que tinha mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos. É, isso é o ponto. Per capita, tá? Per capita. Não, mas físico, a quantidade de dólar, o americano faz sentido guardar dólar em casa? Não, não guarda, por isso que faz sentido até fora, claro. É, tem estimativas de que há 33 vezes mais dólar fora do que dentro físico. Só as pessoas estão financiando de graça nos Estados Unidos. Ele vai acabar com o dólar físico? Não tem motivação nenhuma, não é isso? Eu acredito que o dólar vai ser a última moeda fiduciária a morrer. A grande questão, cadê o livro? Ei, Magnato, cadê o livro? Pode dar de presente ao Broder aqui. Rapaz, como é que chama? A mensagem principal do livro. Posso fazer jabá do livro aqui? Pode, fica à vontade. Quem quiser receber o livro de graça, MinhaHonra.net É isso aqui, ó. Aqui, ó. Tem a grande mensagem do livro é que você não pode ter uma religião, um casamento, você não vai ter sucesso nenhum na vida. Mais importante que criei é preferência temporal. Se você não for capaz de renunciar o presente por um futuro melhor, você tem como ter um casamento decente, um emprego, reputação. Não é nem religião, não é isso? E a moeda que você usa para precificar as coisas determina a sua moral. Se você precifica as coisas de uma moeda bosta que não vale a pena acumular, você vai aprender que não vale a pena acumular e você vai ser um oportunista. Se você passa a humanidade aumentou, melhorou moralmente adotando cobre em relação a álcool, melhorou moralmente adotando prata em relação ao cobre e melhorou o ápice moral da humanidade para quando adotou o gold standard, não é isso? E quem adotar o Bitcoin vai passar a ter um padrão moral superior ao ouro porque o Bitcoin é duas vezes mais escasso do que o ouro. Mas o 381, eu não entendo que tipo assim, exemplo, o Bitcoin já está lá 60 mil. O cara que está escutando a gente é o cara comum ali que investe o seu dinheiro e aí ele vê você falando putz, Bitcoin é a solução para você ser uma nova casta global. É mais ou menos isso que você está falando. Eu estou falando para você não dar um centavo a filho bastardo nem esposa adulta nem filho afetivo que já tem mais de 5 mil homens presos na cadeia por não pagar pensão a filho de um que ele não fez. Mas você está partindo... Não, mas é que você parte do princípio que toda mulher é ruim e o filho... Nem toda, mas sempre uma mulher. Não é toda mulher, mas é sempre uma mulher. Porque quando a mulher grita ela não vai para a cadeia. Isso é quando o cara grita é assédio como é... Não, não, isso a gente está até comentando porque a geração... Você acha que você comeu quantas mulheres na vida? Em que grandeza assim? Eu não posso falar isso daí publicamente. Mas basta uma for uma falsa acusação de estupro porque tem rabado na cadeia. Isso é verdade. Não toda mulher, mas basta uma. Mas é isso que eu falei. Mas no Brasil de hoje, por exemplo, mas no Brasil de hoje não é o que você faz, mas quem faz é o que fala. Verdade. O filho do Lula bateu na mulher e a mídia por que o cara da cadeira não foi preso? Se o Marçal tivesse dado uma cadeirada em alguém ali ele era preso ou não era? Na hora. Na hora. Já ia entrar o estatuto do idoso para ele. Lógico. Já ia ser o estatuto do Lula. Aquela merda ali não é o órgão público. Aquela porra ali quem foi preso por prevaricação? Alguém recebeu um PAD que porra é essa aquilo é um órgão público ou não é? Como é que o cara faz uma merda daquela que não é preso em flagrante e malgeimado? Aqui é um absurdo. Alguém prevaricou ali ou não prevaricou? Certeza, pô. Tá cheio de policial lá, pô. Policial, vigilante, quem organizou o evento, não é isso? Não tinha a obrigação de chamar a polícia, prender o cara? Na verdade, fazer alguma coisa ali. Ele fez isso. Tá aí correndo ou continuou lá? Por isso que eu tô falando. Não é o que faz, mas quem faz? Se o Marçal fizer um exemplo, né? Tava fudido. Esquece. Já era. Como o da Atena de esquerda, então ali a mídia passa pano. Você vê que teve uma inversão na coisa que era o seguinte. Olha, vamos lá. Ele provocou. Já que ele provocou, tudo tá errado, mas já que ele provocou, ou seja, é um absurdo o que a gente tá vendo. É o que a gente tá vendo em tudo. Palavras não machucam. Queimadas nos gastos públicos, é o que a gente tá vendo nas indicações políticas, é o que nós estamos vendo no Brasil de hoje, com os irmãos Batista de volta sendo financiados por licitações. E outra coisa. Ele sendo perdoado dívidas bilionárias. O Toffoli perdoando as dívidas de todo mundo, com dinheiro devolvido. Ó, eu roubei, toma aqui meus bilhões que eu roubei. Não, não, fica tranquilo, você não roubou. Eu tô falando que eu roubei, eu já devolvi o dinheiro, não tá perdoado. Não, o pior do que eu devolvi o dinheiro foi o negócio de desfazer a transação. Os caras venderam 5 bi de asset, os assets valendo 15, e o cara diz, não, não valeu, devolvo 5 asset do brother. Puta merda, viu? Quem é que vai botar dinheiro num país desse? Por isso, é um absurdo, é assim, chega a ser, dá nojo o que tá acontecendo no Brasil de hoje. Vale a pena investir onde não vale a pena ser honesto?